Planejar o futuro é uma prática que passa longe de mais da metade dos brasileiros. Quase 65% dos trabalhadores não sabem como ou não tem condições financeiras de se prepararem corretamente para a tão esperada aposentadoria. O ideal, segundo especialistas, é não contar somente com a contribuição do INSS. Eu acho que se preparar, ninguém tem se preparado não, mas do jeito que a política anda, a pessoa não tem nem como se preparar, porque a cada dia que passa ela está ficando pior. E como a expectativa de vida do brasileiro aumentou, as regras para a aposentadoria foram alteradas. Desde o ano passado está em vigor a Lei 8595, um novo cálculo que não exige idade mínima para se aposentar, o que pode beneficiar muitos brasileiros de acordo com esta procuradora federal, já que o fator previdenciário, aquele que leva em conta o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de vida do segurado, passa a ser uma alternativa. Melhorou porque retirou o fator previdenciário, que ainda existe, mas é possível você aposentar como mulher antes dos 60 anos, sem fator previdenciário, se você tiver, no exemplo que eu coloquei, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. A nova lei vai beneficiar principalmente aqueles que começaram a contribuir mais cedo, o que não é nada ruim para o brasileiro que ganhou alguns anos de expectativa de vida. Melhor ainda para quem consegue manter uma contribuição previdenciária extra para garantir uma melhor qualidade de vida. Aí a previdência privada você pode fazer de duas formas, ou a pessoa que tem muita disciplina, ela pode fazer isso por conta própria, guardando, por exemplo, até mesmo uma caderneta de poupança, ou para aquelas pessoas que realmente não conseguem ter disciplina para guardar essa parte, essa contribuição mensal, que ela faça isso então via uma instituição privada bancária.